E aí galera, canal clandestino tcherni mais uma vez com vocês aí, diretamente da... Ia falar terra da rainha, mas... Por enquanto ainda não é terra da rainha, tamo aí junto, diesel nas veias, compartilhando... Alguns bons momentos aí com vocês aí, diretamente da terra do tio Sam, é nóis, olha só... O panorama nosso aí de... Dessa semana, né, de hoje não, né, porque já tem alguns dias já que eu tô aqui já... Bem-vindos aí a... New York, ou Nova York, ou... Ou como vocês queiram chamar, né, Manhattan. Olha aí que top! Aquela ilha de Manhattan, né? Esse aqui é o panorama que eu tenho aqui de frente com o apartamento que eu peguei aqui, né? Praticamente eu tô numa... Um apartamentozinho que fica do lado de lá. E eu tenho essa visual aí, ó. Todo dia de manhã a gente vem aqui bater canela aqui, só pra... Admirar essa... Essa paisagem que eu tô compartilhando com vocês agora. Apesar que eu curto bem mais aqui durante a noite, não só aqui, né, até lá dentro lá também, lá... É... Pra mim, na minha opinião, é muito mais top de noite do que durante o dia, né? O apartamento é praticamente do lado dessa torre aqui, né? Tem umas... Tem umas casinhas mais baixas ali, fica bem ali, assim, né? Praticamente a janela do meu quarto lá, dá pra ver e sei tudo aí, ó. Não, a gente não, por enquanto, por enquanto, a gente nunca pode falar dessa água, nunca vou beber, né? Não tem interesse, por enquanto, de mudar pra cá. É só turista mesmo, né? Tô só turistando. Comprei até o bonézinho lá da polícia, ó. Mas tá parecendo policial no maiorques. Turismo, tirando aquelas... Era um dos meus projetos de sonhos, né, de vida, sei lá. Era de vir conhecer essa cidade aqui, né? Digamos que outras partes aí... A parte ali, aquela rota 66, né? Teria vontade de ir lá ver. Mas não... Estados Unidos não é um lugar que me... Que me dá aquela folga toda, assim, de... Ah, nossa, Estados Unidos, Estados Unidos. Nova York sim, eu sempre tive a curiosidade de vir, né? Pra conhecer. E tamo aí, ó. Obviamente é um choque, né? Pra mim isso aqui foi uma... Primeira vez nesse lugar, né? Foi um choque danado. Tipo assim... É outra... Pra gente, pra mim, né? Que eu tô acostumado com a Europa, né? Que é tudo pequeno, tudo... Tudo apertado, né? Os carros são pequenos. Você chega aqui e pensa assim... Porra, velho. Que coisa mais estranha, né? É espaço pra caramba. É tudo enorme. Os carros... Carro pequeno aqui, igual a gente usa lá, não existe, né? Tipo assim... É muito pouco, né? A gente vê muito pouco aqueles carrinhos pequenos lá. Que tem lá aqui... Tipo os Martinha, aqueles... Aqueles carrinhos pequenininhos lá. Não, aqui é só... Só o carro grande, né? As avenidas é tudo largo. Os prédios é tudo grande. É... Tudo grande, né? Tipo assim... É tudo grande, tudo grande. Com o americano mesmo, assim... É uma coisa bem estranha, porque... Os bichos aí... Impressão minha, né? E conversando com o pessoal que mora aqui há vários anos, né? Falei assim... Não, não, não. Pode ficar de bobo, porque... Nova Yorkês mesmo, ele é assim, né? Tipo assim, meio porra louco os caras, né, velho? É... O povo doido do caramba. Lá dentro, lá é uma coisa que... Lá em Londres... Não é tão comum, né? Acontece, mas não é tão comum. É a buzinação o tempo todo, né? O povo... Pim, 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 pim... Todo mundo buzinando naquele trem ali, né? Semana foi abril. O cara da frente não saiu, o outro atrás já tá agarrado na buzina, né? E um jeitão meio estranho. Tipo assim, não tem aquela... Pelo menos nos lugares que eu entrei. Nas lojas, dentro do ônibus, né? Você vai pedir uma informação, alguma coisa assim. Né? Não tem aquela cordialidade, né? Aquela cortesia que o... Que o inglês tem, né? Que eu acho que deve ter só na Inglaterra mesmo, né? Porque nem na Itália tem, né? Eles é muito... Muito doidão, né? Tipo... Tem aquele... Aquele jeitão... Yeah, yo! Yeah, yo! Man, man, man! Acho legal, acho engraçado, né? Às vezes fica conversando com uns lá dentro, lá. Porque tem muitos... Principalmente pessoas de cor... Da pele escura, né? Cor negra. Eles... As bichas é bom de papas. Às vezes fica encostado nos cantos das ruas, assim, né? E oferecendo alguma coisa, ou vendendo alguma coisa. Aí você chega ali com eles, ali, conversa, troca uma ideia legal ali. Muitos deles é, assim, bem aberto mesmo pra trocar ideia, né? Outros já... Até pra pedir informação é meio estranho, né? Os caras, tipo assim, secão mesmo. Me picudão, não responde nem nada, né? Mas, assim, bem legal. Bem legal. Essa aqui é uma novela extra, né? Tipo... A novela normal com o Disney, às vezes, vai sair no horário normal aí pra vocês. Isso aqui é só pra, né? Pra dar essa palinha aí, pra mostrar aqui o... O movimento. Fiz várias imagens aí dentro, aí. Várias, várias, várias mesmo. Filmei alguns caminhões que estão entregando lá dentro. Mais filmagem durante a noite, que eu achei muito legal durante a noite, né? Tipo assim, ali dentro ele tem, tipo, uma picadilha e circos, né? Aquela praça com a televisão, mas... Tem umas mil a mais, né? Tipo assim, é toda iluminada. É muito bonito durante a noite. Durante o dia, mais ou menos, mas durante a noite é mágico esse lugar. É muito top. O que mais que eu posso falar pra vocês? Vi muito caminhão... Tipo assim, a gente vê... Eu vi... Eu vejo, né? Carro moderno pra caramba, que o cara pra abrir o porta-malas, ele fala... Open. O carro lá abre o porta-malas, né? O botãozinho, o porta-malas abre sozinho, fecha sozinho. Do lado de um Peterbilt, sei lá, de 1970, velho. Uns caminhões velhos pra caralho. Mas muito, muito, muito velhos mesmo. É... Vi muito caminhão velho. Mas velho assim, vai que caindo os pedaços mesmo, assim. Andando ali dentro ali, né? Tipo... Coisa que ir lá pra Inglaterra, lá... Nunca, né? Pra Europa, né? Eu vou falar nem em Inglaterra não. Que na Europa nunca seria legalizado um caminhão daquele jeito, né? Eu não sei como é que funciona o sistema deles aqui de... De poluição, de controle de... De veículos, né? Mas tipo umas carcaças velhos rodando ali dentro ali, ir pra lá pro lado nosso lá. Não rodaria nunca. Nunca, nunca. Mas velho, mas velho, velho, velho com força mesmo. Rodando lá, né? Tem muitos, né? Tem uns caminhões, um filé também. Não aqueles que a gente vê no vídeo do pessoal rodando nas rodovias, né? Porque acho que tem uns horários certos pra eles entrarem lá dentro lá. Mas tinha umas obras lá, o pessoal descarregando e tudo mais lá. Mas só pau velho. Só carcaça velha mesmo. Outra coisa que eu prestei atenção aqui também são os ônibus, né? Os ônibus também são bem antigos. Tem uns horários aqui meio estranhos aqui, né? Que tem um ponto de ônibus bem aqui, assim, né? Que eu pego daqui pra ir pra lá. Eles têm um horário, às vezes, passa três, quatro, tudo junto. Depois não passa mais. Fica um tempão sem passar. Depois passa um, depois passa mais um, depois passa dois junto. Depois passa três, quatro junto. Depois não para. Tipo assim, não tem uns horários certos. Ou melhor, pelo menos eu não sei, né? Pelo menos é o que eu tô vendo ali, né? Não sei se depende do horário de manhã, de tarde, de noite, não sei. Tem hora que passa três juntos, né? Ontem mesmo eu cheguei aqui, né? Tô esperando o ônibus aqui. Chegou três, né? Parou. No outro dia, antes, eu fiquei ali um tempão esperando. Eu não passava. Aí quando a Efefe passou um. Depois, no outro dia também, chegou quatro, né? Tipo assim, um agarrado na traseira do outro, né? Muito, bem diferente, bem diferente. Os carros são diferentes, cara, né? Tipo, pra mim, não sei se é o estilo de vida deles aqui, mas, tipo, o dinheiro aqui é assim. Vai igual água. Tudo caro, velho. Caro, 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 caro. Eu assisti alguns vídeos dos vlogueiros que moram aqui nos Estados Unidos e tudo mais. Até de alguns que moram aqui dentro de Manhattan aqui. Mostrando os preços. Nossa, aqui tá barato. Aqui tá barato. Mas eu, de barato aqui, não vi nada. Nada, nada. Porque, tipo, um exemplo. Da... Dali até aqui onde eu tô, né? São duas milhas e meia. Vão jogar cinco quilômetros, né? O taxista cobrou setenta barão, velho. Tipo assim, pra fazer... Eu fiz um vídeo gravando de ônibus, com ônibus parando, as paradas todas, né? Lá da estação de ônibus que tem aqui, do lado de lá. Até que nesse ponto de ônibus aqui, gravando o vídeo sem parar nem nada, o ônibus gastou sete, oito minutos. Né? Então, com o carro, pensa o quanto mais rápido foi, né? E chegou ali, o cara setenta barão, velho. Sem choro. Sem choro e sem chance. Tipo, supermercado, tem um supermercadinho que é atrás aqui de um... Isso se chama hispânico, né? Acho que mexicano, colombiano, não sei o nome daquele povo ali. Eles não falam inglês lá dentro, não. Chega lá, a mulher te cumprimenta em buenos dias e desota e fala os números todos em espanhol, né? Não é inglês o treinar, não. Mas o bagulho é muito caro, velho. Tipo, sei lá, exemplo, um litro de leite que lá no texto ali, perto de casa ali, eu pago setenta, oitenta, centavo, aqui três e setenta. Tipo, sei lá, macarrão, né? Que é o que eu como direto lá na Itália também lá, um potezinho assim, que paga uma libra, oitenta e centavo de libra. Aqui os caras estão pedindo quatro e cinquenta, cinco, dependendo da marca, a marca melhorzinha, até cinco dólares, velho. Eu falei assim, caraca, bicho. Mesmo trocando dinheiro e mesmo, sei lá, que a libra é mais forte, mas... Água, um galãozinho, olha lá o busão lá. Um galãozinho de água... Olha lá. E essas portas tem uma porta só, né? Tem duas portas, não. Alguns tem duas portas, mas a maioria é uma porta só. Tipo, tem hora que o busão tá cheio, quem tá no corredor assim, né? Tem que descer do ônibus pra deixar o pessoal que tá no fundo descendo. Depois soltou o mundo de novo, né? Tipo, água, três, alguma coisa, um galãozinho de água, comida, assim, achei muito caro. Mas muito, muito, muito caro. O resto é bem legal, né? Bem diferente. Vale a pena ver. Ontem mesmo na pizzaria, né? Parei numa pizzaria pra comer ali. Quatro pedaços de pizza. Duas cervejas. Trinta e nove dólares. Tipo, uma pizza inteira vale dez contas, aquelas, né? Pra lá, né? Lá pra Inglaterra, lá. Na Itália, uma pizza inteira, você paga cinco, seis euros, né? Na Inglaterra, que é um pouquinho mais cara a pizza, dez contas, doze contas, você pega uma puta numa pizza, né? Aqui não, quatro pedaços, quatro pedaços, hein? Quatro pedacinhos de pizza, com a cerveja, quarenta, quase quarenta contas. E pra não falar o resto, né? Porque eu posso elencar aqui uma lista de coisas aqui que eu assustei, né? Tipo, e o dinheiro sai igual água, né? Os monumentos aqui não tem nada de graça, igual os museus lá na Inglaterra, tem muitos de graça. Tem muita coisa lá que o cara pode ir turistar e ver de graça. Aqui não tem nada de graça, né? Tipo, pra ver aquela torre alta lá, ó, que é onde fizeram o lugar do World Trade Center, né? Aquela lá, ó, trinta e sete pilão. O museu do World Trade Center que eu fui ontem lá, vinte e cinco. Qualquer, vamos falar expostamento aí, movimento que você faz aí de metrô aí, cada descida e subida eu vi que era três contas. De lá pra cá, né? Vindo de lá pra cá. E voltar pra lá são sete, três e cinquenta, né? Desse ponto de ônibus aqui, até na estação lá são três e cinquenta. Três e cinquenta é pra ir, três e cinquenta é pra voltar. Você vai juntando tudo no final da semana, você vai ver se... Opa! O dinheiro tá saindo, velho. Mas tá aí, ó. Terra do tio Sam, clandestina aí na... Na... Visitando aí a cidade de Nova York. Se vocês gostarem aí, quiser ver as imagens que eu fiz aí, deixe aí seu like aí, ou deixe aí seu comentário aí, ó. Faz edição aí, publica. Que eu filmei muita coisa, principalmente de noite, né? Não é o tema do canal. Tem até um avião lá, velho, ó. É um avião aqui lá. É um avião, ó lá, ó. Obviamente o tema do canal é caminhão e tudo mais, né? Eu filmei uns caminhões também aí, mas... Quem quiser ver as imagens aí, deixe aí seu comentário. Eu quero ver o que você filmou aí, né? A visão de turista, né? Não comentei muito porque não conheço nada aí dentro, né? Então não posso dar opinião. Opinião sim, às vezes a gente dá alguma opiniãozinha, mas não conheço os monumentos nem nada, né? Então eu só filmei mesmo e nada, né? Pra não falar bosta aí de uma coisa que eu não sei, né? Melhor ficar calado, né? Mas fiz muita imagem aí. Se quiser assistir aí, comenta aí, deixa seu comentário. Lembrando, edição extra, extra. Novela Bramacha, edição extra. A outra vai sair no horário normal. Como sempre, essa aqui é só pra dar aquela... Acho que é o primeiro vídeo que eu tô gravando e vou publicar no mesmo dia. Diretamente da terra do tio Santa. Olha lá, cadê a bandeira? Bandeira aqui é folha no chão, né? Tem pra todo lado, né? Todo canto do céu, olha. Tem uma bandeirinha pendurada deles, né? Nacionalismo, último nível. Curtiu, deixa seu like. Compartilha aí com os amigos de vocês aí. Como sempre, é nóis. Porque eu vou deixar no Insight Line diretamente de Nova York. Top, muito top. Beijo na bunda, até a próxima e fumo, galera! Tchau, tchau, tchau!